Muito bom dia a todos. Então vamos iniciar essa sexta sessão de investigação e debates do segundo congresso do IBET. É com muita satisfação e honra que damos início aos trabalhos. O tema dessa exposição é tributação e conjuntura econômica, um tema muito relevante na atualidade em que muitos assuntos vão se relacionando na própria questão dos limites da tributação, da necessidade da tributação, a tributação da interpretação econômica, o dever de pagar o tributo, o direito do contribuinte. Então acho que temos vários assuntos aqui relacionados e que serão muito bem trabalhados, com certeza, pelos nossos expositores. Os expositores dessa manhã são os professores doutor Fernando Aurélio Silvete, que é mestre, doutorando pela USP, conhecido de todos nós, vem trabalhando bastante esse tema, com certeza vai poder nos proporcionar uma reflexão muito grande sobre a tributação e conjuntura econômica. Temos também, vamos ter aqui as palavras do professor Paulo Bonilha, que é doutor e professor da USP, tem livros, artigos escritos, é muito conhecido também de todos nós. E depois também teremos as palavras, os ensinamentos do professor Edivaldo Brito, que é livro docente da USP, professor da Universidade Federal da Bahia, do Mackenzie, autor de livros, artigos, com uma experiência muito grande. Então, é com grande satisfação que, dando início a essa sessão, eu passo a palavra ao professor Fernando Aurélio Silvete, para que dê início a essa sessão de investigação, debates e reflexão. Só um minutinho. Eu gostaria de solicitar que eventuais interrupções ou perguntas fossem feitas por escrito e, durante a exposição do professor, isso fosse feito por escrito, fosse entregue à mesa. E aí, se nós tivermos tempo, os professores responderão ainda durante a sessão. Então, se não tivermos tempo, os professores responderão por e-mail. Por isso, eu solicito que se coloque o nome, e-mail ou telefone para contato. Obrigada. Então, passo agora, de verdade, a palavra para o professor Fernando. Muito obrigado, doutora Suzy. Muito obrigado aos integrantes da mesa, ao meu querido amigo Eurico Santi, que me convidou para esse evento, um evento que vem crescendo de importância no cenário do direito tributário, muito bem organizado, com a presença massiva dos estudantes e dos estudiosos de tributação. E coube falar sobre um tema que há muito tempo vem me preocupando, que é a tributação e conjuntura econômica, e que nós, da GV Lodo, da Escola de Administração da GV, e da Escola de Direito da GV, vimos desenvolvendo há algum tempo e trabalhando em cima do que vem a ser a conjuntura econômica e quais os efeitos da conjuntura econômica sobre a tributação. Gostaria que vocês refletissem primeiramente sobre essa frase, que é uma frase que pode retratar bem a nossa discussão em matéria de conjuntura econômica e como a conjuntura econômica age sobre a tributação. Vocês podem ver que essa frase poderia ser dita por qualquer político ou qualquer gestor de finanças públicas da atualidade. poderia também ser dita por algum político, alguém que quisesse alcançar um cargo público, conquistar um cargo no Executivo, e num discurso acalorado lançasse essa frase de impacto para a reflexão de um público que naturalmente estivesse preocupado com o excesso de tributos, a excessiva carga tributária, a pressão fiscal. Pois bem, essa frase foi escrita por Zelligman em 1895, no seu livro Ensaios sobre a Tributação. Então vocês podem constatar que de 1895 para cá, a coisa não mudou muito, ou não mudou nada. A verdade é que a gente tem uma pressão fiscal, uma pressão das circunstâncias econômicas sobre aquilo que o administrador, o gestor fiscal vai fazer. Então eu uso uma figura de linguagem que pode ajudar. Em toda a repartição, em toda a repartição pública, você é obrigado, quando está numa sala, num cargo público, a ter a fotografia do presidente da república pendurada na sua sala. Então eu fico imaginando o secretário da Receita Federal com a foto do presidente da república atrás dele ou na frente dele, ele tenta se esquivar de olhar para a foto, mas ela está sempre lá. E ela está como que cobrando do secretário da Receita Federal medidas de arrecadação. Então quando hoje nós acordamos de manhã e lemos a notícia, o governo decide corrigir a tabela de imposto de renda. É algo que todo contribuinte sonha, mas é um pesadelo para o secretário da Receita Federal. O secretário da Receita Federal é chamado à sala do presidente da república quando algo de errado está acontecendo. O nosso ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, contou para nós uma vez na AGV que ele foi chamado, quando teve aquela depressão da Rússia, aquele efeito Rússia na nossa economia, ele foi chamado às pressas na sala do então presidente da república, Fernando Henrique, com o seguinte encomenda. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa porque nossos gastos públicos são maiores do que será a nossa receita com essa crise econômica. Então vejam vocês, nesse sistema tributário que nós temos, a gente tem um vício, um vício que não é só nosso, é do sistema tributário mundial. Imagine vocês alguns dados que são passados para o secretário da Receita Federal. A economia cresceu nos últimos anos menos do que seria necessário para absorver a mão de obra. O desemprego está na casa dos 9,5%. O regime brasileiro de benefícios sociais cresce a cada legislatura. Todo ano inventam um benefício social. E se não inventam, implementam, aumentam. Além disso, empregam mais funcionários públicos. O programa social do governo, ele se multiplica de ano a ano. Não é um problema do atual governo. É dos governos. É da Constituição. É do formato da nossa Constituição e do formato do nosso Estado de Direito. Nosso Estado Social de Direito, Estado de Segurança Social. Isso a gente vai tratar mais adiante. Mas o reflexo está aqui. Outro dado econômico interessante. Nossa receita, dados de 2004, gira em torno de 356 bilhões. Nossos gastos públicos estão na casa dos 306 bilhões. A arrecadação dos últimos nove anos cresceu 57%. No mesmo período, o gasto público subiu 63%. Só em 2003, de 2003 a 2004, a receita tributária cresceu 19%. E o gasto público cresceu 18%. Então vocês imaginam que a pressão tributária é sobre o gasto público. Toda vez que você dá um cheque em branco e você tem o limite de crédito, se eu dou um cheque para a minha filha, ela vai gastar meu limite de crédito. Ela não vai gastar menos e vai falar, papai, poupei. Por que a gente chama o Estado da viúva? Figura. É a viúva. Porque você sempre vê que o gasto público, ele vai no limite. Ele só não extrapola, porque hoje nós temos algumas leis de responsabilidade fiscal que torna o Estado um pouco mais transparente. Mas isso não tem nada a ver com tributação. Absolutamente nada a ver com tributação. Se nós trabalharmos com outro dado, que é a tributação versus PIB, a gente fica pior ainda. Um dado da arrecadação de 36,5% do PIB, 37%, alguns institutos falam até em 40%, arrecadação versus PIB. Significa, aumenta o PIB, aumenta a arrecadação. Que dado relevante é esse? Para nós, absolutamente não serve esse dado. Esse dado é imprestável. Porque ele só reflete a arrecadação versus PIB. Talvez pode-se extrair daí uma eficiência tributária, uma eficiência na arrecadação. Por quê? Porque se o PIB cai e a arrecadação se mantém, significa ou houve aumento de tributação, ou a tributação está mais eficiente. O sistema de tributação, de expropriação pela tributação, está mais eficiente. Mas não há uma proporção direta, e não há uma proporção direta sobre o contribuinte. O contribuinte não paga 36,5% da arrecadação. A gente fez estudos lá na GV, em parceria com algumas auditorias, e os números são totalmente diferentes. Variam de pessoa a pessoa, de família, de renda familiar, de gastos. Mas um estudo que foi feito com muita seriedade, que a gente pode levar adiante dentro do raciocínio, é que a tributação indireta ataca muito mais quem tem renda baixa. A tributação indireta, segundo esses estudos, ataca para rendimentos de R$ 300 a R$ 400, 22% do rendimento. Enquanto para rendimentos acima de R$ 10 mil, ataca apenas R$ 17, 16%. Esses dados compilados, estudados por especialistas em estatística, podem dizer o seguinte, nós temos um sistema tributário injusto. Porque a tributação indireta, aquela de quem compra sabonete, produtos de primeira necessidade, vai ao cinema, come, tem lazer, mesmo que você diga, ah, mas eles têm produtos da cesta básica, o efeito indireto sobre grande parte dos tributos é terrível sobre quem ganha menos. O problema do nosso Estado é que o Estado montou um sistema tributário em cima do gasto público. Se nós gastamos R$ 306 bilhões de reais ano, nós não podemos arrecadar menos disso. Então, quando tem um probleminha, uma dor de barriga na economia, tem que aumentar o imposto. Porque você não pode deixar de gastar R$ 306 bilhões por ano. O tamanho do Estado, a dimensão do Estado é que manda no sistema tributário. E não o inverso. O correto seria que o sistema tributário fosse dimensionado de acordo com o gasto público. De modo a baixar o sistema tributário, tornar o sistema tributário mais neutro, menos interventivo, pressionando o gasto público. Do contrário, a gente não consegue um equilíbrio. A gente não consegue uma neutralidade fiscal. Então, o que a gente chama de razão d'être, uma razão de existir do sistema tributário, a estrutura tributária e não os níveis de tributação, é que deve ser apurada na determinação das responsabilidades do Estado. E no ônus do seu custeio. Então, você tem que pegar a estrutura tributária e falar, olha, esta é a estrutura tributária. Você tem que trabalhar com ela e pressionar o Estado para baixar suas despesas. Se você faz o contrário, você não consegue ter uma situação de equilíbrio. Ora, o tamanho do Estado é um problema que vem sendo estudado não só no Brasil, mas na Europa. e mais recentemente nos países que foram integrados na Comunidade Econômica Europeia, como Bulgária, Polônia, Hungria, eles efetivaram estudos para saber qual é o tamanho do Estado, qual é o tamanho do Estado ideal, como a gente pode ser admitido na Comunidade Econômica Europeia. Os países que já integram a Comunidade Econômica Europeia, determinaram vocês querem entrar, diminuam o gasto público. Só que eles esqueceram, eles mesmos, de fazer a lição de casa. Ou seja, os países que já integram a Comunidade Econômica Europeia não mexeram no seu gasto público. E quando mexem no seu gasto público, a pressão social é muito grande. A pressão social vai como que impedindo a realmente o corte de gasto público, o corte do Estado. Nos países em desenvolvimento, como o nosso, a pressão é muito maior. Nos países em desenvolvimento, a gente tem um problema que nós não alcançamos ainda o estágio dos países envolvidos. Ou seja, nós não acabamos com a fome, a miséria, a pobreza. Então nós temos um lastro que impede que a gente tenha um olhar voltado para a diminuição do Estado. Mas, é preciso que se diga, 306 bilhões de gasto público é sem investimento. Ou seja, nós não temos sequer capacidade de investir naquilo que os governantes, os candidatos dizem que vão investir, que seria no combate da fome e da pobreza. Então nós temos um problema a mais que os países envolvidos não têm. Mas, o que precisa ser dito é que quanto maior o tamanho do Estado, maior será a interferência na economia. Maior será a pressão tributária. Então, o Estado ideal é aquele que menos interfere na economia. Menos interfere por meio da tributação. Esse é o Estado ideal, o Estado ideal de sistema tributário neutro. Porque o Estado que exerce muita pressão interfere no fluxo de capitais. É fácil a gente imaginar como isto fica num sistema globalizado. Porque a globalização trouxe um componente terrível para esta discussão que nós estamos iniciando nesta manhã aqui. A globalização é um sistema irreversível. A empresa nacional voltada unicamente para o mercado interno, ela está fadada ao desaparecimento. a gente faz outra figura que é uma figura feita pelo grande tributarista italiano Victor Ucma que é a figura do Made in Italy. Ele falou olha hoje nós não temos mais produtos made in Italy. Não existe mais produtos made em Brasil ou made in France ou made in USA. Mesmo os produtos made in China também não são um indicativo de procedência do produto. A indicação made in é uma indicação de procedência do sistema produtivo. Então se essa gravata que não é o caso mas se essa gravata é italiana fosse italiana imaginem a figura todo o advogado quando se encontra olha na gravata do amigo e fala oh made in Italy que bacana mas o made in Italy não é mais made in Italy é como o Victor Ucmar disse é made in the world porque a seda é produzida na China a entretela é produzida na Índia é cortada na Tailândia e é enviada para a Itália que põe o selinho made in Italy e nacionaliza o produto para poder ganhar o selo CE comunidade comunidade econômica europeia e nós vamos na Daslu não é o meu caso mas a gente vai na Daslu e vai comprar o made in Italy e achando olha mas que bacana esse é um made in Italy mas não é mais made in Italy como é mais made in Brasil o nosso carro como é mais made em Brasil a nossa geladeira todos os componentes são de outras nacionalidades ora o que está havendo uma pressão sobre os estados a gente pode falar em soberania pode falar em estado podemos ainda bater na mesa nós estamos num estado de direito podemos ainda falar numa numa questão que seria temos um sistema tributário voltado para a nossa indústria e para nossas empresas isso não existe mais isso é uma coisa do passado imaginem vocês o que está acontecendo nos Emirados Árabes que a gente vê na Fórmula 1 na moto velocidade uma revolução de construção construindo cidades no deserto por que? os Emirados Árabes dizem aqui você não paga nada de impostos tributação zero você não precisa fazer contabilidade o que você quiser fazer em termos de livros escrita fiscal é para você nós não exigimos não há fiscalização então o que uma foto tirada lá em Bahrein tem a cidade da informática Microsoft HP grandes indústrias de informática instaladas lá será que efetivamente está sendo produzido algo nos Emirados Árabes ou essa estrutura societária e tributária dos Emirados Árabes é construída para projetar prejuízo para as grandes empresas globalizadas que têm ações em Bolsa e consequentemente diminuir a carga tributária em países de alta pressão tributária como os países europeus e países americanos esses países aliás têm feito deliberadamente têm feito deliberadamente uma alteração no seu custo tributário tributário eles exportam custo tributário eles mandam as empresas para fora mandam as empresas para a China para a Índia a contabilidade outsourcing accounting que tem um nome bonito para a contabilidade na Índia o que eles fazem eles mandam a contabilidade para lá para fazer os serviços lá num custo muito melhor do que na Europa o que acontece eles geram receita numa tributação privilegiada essa receita é remetida ao país de origem muitas vezes sem tributação na distribuição de lucros que é um problema vejam vocês que é estudado na Itália problema estudado na Itália em relação ao Brasil porque o Brasil não tributa a distribuição de dividendos por uma questão de competitividade o Verardo Maciel reconheceu isso é para não para não deixar que as empresas todas se mandem para outras economias então a gente faz um sistema tributário para privilegiar distribuição de lucro ou seja para importar custo tributário enquanto as empresas multinacionais exportam esse custo tributário dentro desse cenário a gente está em notável desvantagem uma desvantagem porque ainda nós não somos capazes de nos organizarmos a Europa se organiza num mercado comum ela está tratando de um mercado comum e está enfrentando os problemas de um estado social um estado socialista de benefícios organizada num mercado comum basta a gente ver a constituição europeia promulgada há um ano em outubro de 2004 e nós vamos notar que tem 50 artigos sobre direitos fundamentais 50 artigos sobre direitos fundamentais e não tem sistema tributário essa foi uma denúncia feita por ninguém menos do que Franco Galo mas o Franco Galo com a sua categoria de um grande tributarista italiano lançou uma tese nós temos que manter os benefícios sociais nós temos que manter os benefícios sociais italianos a toda custa ou a todo custo porque se nós não fizermos um sistema que mantenha a soberania vejam vocês ou a autonomia dos estados membros da comunidade econômica europeia de forma a manter o estado social de direito que ele chama de último baluarte da Europa o estado europeu desaparecerá não só desaparecerá mas também haverá como já está havendo um grande problema de custeio do estado social de direito então encerrando a minha exposição eu queria lançar uma provocação aqui esse cenário econômico esse cenário fático como meu amigo Eurico gosta de falar exerce uma pressão na estrutura do sistema tributário na estrutura do sistema tributário que é base de um estado de direito segundo um excelente artigo recentemente publicado pelo professor Ricardo Lobotos que esteve essa manhã conosco ele sustenta o nosso sistema tributário o tributo deve ser considerado como dentro de uma ordem constitucional tributária que tem direitos fundamentais tem estrutura do estado e tem limitação ao poder de tributar nesse cenário é muito difícil é desaconselhável aqui falar em dever fundamental de pagar tributos dever fundamental de pagar tributos entendido como o professor Ricardo Lobotos entende como direito constitucional ok mas ele não é um dever fundamental que se opõe ao direito fundamental porque o direito fundamental não é não tem esse dualismo como alguns autores portugueses alguns autores italianos insistem em dizer que se eu tenho um direito fundamental eu tenho um dever fundamental diretamente ligado a esse direito isto minha gente não existe foi uma tese dos tributaristas dos filósofos socialistas alemães como Habermas para sustentar o estado social de direito o estado de segurança social estado de segurança social que está em xeque e as cortes constitucionais alemãs italianas francesas não mas a espanhola estão considerando não mais o estado de segurança social o estado possível o estado possível significa não tem estudo garantido para todos e para todos os níveis não tem pensão para todos e para todos os níveis não tem mais pensão para mãe solteira não tem mais pensão para trabalhador o resto da vida esse é o estado real esse é o estado que nós vivemos o estado possível falar em dever fundamental olha me desculpem neste cenário mundial nesta conjuntura econômica extremamente competitiva é algo que no mínimo deve ser visto com um olhar muito crítico e isto que eu queria deixar para a reflexão de vocês muito obrigado agradeço agradeço a exposição do professor Fernando Silvestre tenho certeza que trouxe muita reflexão para todos nós passo a palavra então agora ao professor Paulo Bonilha senhora coordenadora dos trabalhos professor Edivaldo Brito meu caro Fernando Zelvete meus colegas senhoras senhores eu quero inicialmente agradecer esta este convite para participar deste prestigiadíssimo evento principalmente ao professor Paulo Barros Carvalho e ao professor Eurico e tenho portanto esta grata satisfação de estar aqui com todos para alinhar algumas ideias ao lado e depois desta magistral exposição do Fernando que nos deu um cenário da tributação hoje no Brasil que todos nós sentimos até na pele porque nós como contribuintes estamos exatamente na mira do fisco e os dados os números alinhados pelo Fernando deixaram claro que o peso da tributação no Brasil hoje é muito forte e o que eu vou tentar falar é sobre o contribuinte e o direito de defesa do contribuinte como está o direito de defesa do contribuinte e tendo em vista principalmente na área administrativa como fica a defesa do contribuinte eu gostaria assim numa rápida visão histórica separar exatamente para nós nos situarmos no nosso momento no Brasil nós tivemos duas etapas que eu vou dividir com o colapso econômico de 1929 chamado crack mundial em que a economia mundial entrou em colapso financeiro econômico total até então o Brasil em termos de defesa do contribuinte nós podemos salientar abandonando um pouco os tempos mais antigos o tempo do império em que com a constituição imperial de 1824 nós poderíamos ter um modelo totalmente francês em que vigorava também ao lado do poder judiciário uma justiça administrativa mas isso não aconteceu a constituição imperial também prestigiou o princípio da unidade da jurisdição ou seja os julgamentos os conflitos seriam dirimidos pela justiça pelos juízes togados todavia naquela época os doutrinadores da época que estavam com seus olhos voltados para o grande sucesso do regime francês que era o regime administrativo em que havia uma dualidade de justiças como existe até hoje na França as questões de Estado são decididas pela justiça administrativa inclusive as questões fiscais pois bem os doutrinadores portanto entenderam e escreveram no sentido de que no Brasil era possível existir a justiça administrativa e no campo que ela mais se concretizou que o governo teve interesse e concretizou foi no campo fiscal então no século 19 portanto no Brasil nós tínhamos uma justiça administrativa com duas instâncias e na primeira instância decidiam autoridades fiscais inspectores fiscais e outras autoridades previstas em lei decidiam em primeira instância e a lei dizia taxativamente que as suas decisões quando transitadas em julgado elas eram irrecorríveis não havia recurso ao judiciário exatamente porque se entendia que nós tínhamos duas instâncias independentes e depois nós tínhamos o conselho do tesouro na área federal que decidia as causas da união enfim esse período veio até a república em 1891 e a constituição novamente prestigiou o princípio da unidade de jurisdição e aí nós entramos num período muito difícil para o contribuinte porque os juízes togados do poder judiciário não estavam acostumados e nem tinham uma formação para decidir questões tributárias eles tinham uma formação privatística do direito privado e além disso as questões fiscais eram entendidas naquela época pelos juízes com um certo menos preso como sendo uma questão de guarda-livros que era o nome dos contadores da época então era uma questão de somenos importância ou então de segunda categoria e portanto não havia uma pressão tributária tão forte nem cobranças excessivas essa questão foi evoluindo e aí nós tivemos o colapso o crack de 1929 e nessa época a a mina de ouro da receita dos cofres públicos era a exportação principalmente exportação do café o estado de São Paulo vivia da exportação do café e esse comércio ficou extremamente perturbado diminuído e praticamente sofreu uma crise profunda e é claro que os cofres públicos ficaram também desguarnecidos de receita e com isto o fisco federal estadual federal também vivia disso com o imposto de exportação exportação era do estado e a união também cobrava a sua parte e aí nós tivemos uma corrida dos fiscos a outros impostos e encontraram é claro cobranças que não eram feitas ou eram feitas de maneira pouco rigorosa encontraram resistência de contribuintes por exemplo os estados tinham como imposto territorial rural mas teriam que cobrar dos proprietários de terras fazendeiros no caso de São Paulo por exemplo o estado tratou de melhorar o sistema de defesa e criou um conselho central dos contribuintes do imposto territorial rural o objetivo exatamente de criar uma situação em que os contribuintes premidos por cobranças novas tivessem defesa e na área federal nós temos a instalação criação e instalação dos conselhos de contribuintes porque a união tinha criado em 1926 portanto há pouco tempo estava começando a cobrar o imposto de renda e vejam que aí a contingência do fisco de lançar mão de outros tributos para atender a sua caixa o seu tesouro então a década de 30 marca um momento importante para o contribuinte quando começam a criar uma definição mais clara os processos ou instrumentos pelos quais o contribuinte poderia exercer o seu direito de defesa claro que nós vínhamos de uma estrutura em que não nos esqueçamos que ainda pouco antes nós tínhamos o processo que era um processo administrativo em que decidiam autoridades públicas com força de sentença judicial então essa mudança e esta nova situação exigiu uma mudança nesse tipo de processo e foram criados portanto órgãos colegiados com a participação do contribuinte então esse é um momento importante após a crise de 1929 criam-se órgãos com uma representação paritária metade dos juízes provindos das hostes dos contribuintes e outra dos funcionários do fisco e essa estrutura substancialmente persiste até hoje conselhos de contribuintes e de outro lado nos estados como o estado de São Paulo o tribunal de impostos e taxas que está comemorou este ano 70 anos de existência 70 anos para o Brasil é muito tempo os conselhos de contribuintes praticamente com a mesma estrutura então o que eu queria examinar pelo menos assim perfunctoriamente era isto se estes instrumentos de defesa do contribuinte qual a diferença primeiro o processo administrativo tributário como processo administrativo ele é mais rápido pelo menos em tese e é efetivamente mais rápido mais simples e a atuação de contribuintes e funcionários fiscais permite uma especialização são pessoas que estão lidando com a matéria tributária o que não acontecia como nós vimos com o poder judiciário hoje no poder judiciário já temos varas especializadas juízes que conhecem a matéria mas ainda é muito importante pelo grande volume de causas fiscais a participação do processo administrativo tributário todavia este é o ponto que eu gostaria de deixar bem claro quer dizer não me parece que o estado no caso união governos de estado estão tendo sensibilidade para este ponto quer dizer este este modelo de justiça que funcionou funcionou relativamente bem com uma produção de uma jurisprudência muito boa ele deveria ser prestigiado ampliado e não me parece que isto venha acontecendo de forma satisfatória ou seja o órgão que vai decidir as causas é claro que ele não pode ser um órgão com a camisa do fisco ele tem que ser imparcial tem que ser independente e tem que ter o prestígio do estado se o estado começa a restringir a a pequenar esses órgãos teremos um suicídio a meu ver do próprio estado porque o poder judiciário está asoberbado o volume de causas é enorme inclusive principalmente nas instâncias mais altas matéria tributária ela tende a a subir as altas instâncias porque o sistema tributário está modelado na constituição as competências tributárias e tudo mais portanto o que nós encontramos hoje é uma perplexidade em relação aos meios de defesa do contribuinte existe o processo administrativo existe só que não contam os órgãos administrativos de julgamento com a meu ver com um apoio decisivo do governo uma sensibilidade para o trabalho que é feito por estes órgãos por exemplo no tribunal de impostos e taxas há poucos anos atrás eu vi algumas estatísticas metade dos recursos apresentados eram providos um número bastante razoável era provido mês a mês isso significa o que o contribuinte que tem o ganho de causa na esfera administrativa não irá recorrer ao poder judiciário quem paga o poder judiciário é o cofre do estado num julgamento que é muito mais caro do que o julgamento administrativo portanto no momento de uma conjuntura muito difícil como a que nós atravessamos eu sinto não estou sentindo aquela sensibilidade que houve com o processo administrativo na década de 30 por exemplo a lei que criou o tribunal de impostos e taxas há 70 anos atrás dizia que o tribunal era o supremo intérprete das leis fiscais do estado quer dizer havia um prestígio a lei paulista dava um prestígio muito grande a um órgão administrativo e tinha autonomia e era o supremo intérprete das leis fiscais então isto é que falta a meu ver hoje tanto em relação a união pelo que eu sei com os conselhos de contribuintes como também com o estado eu falo estado no caso de São Paulo quer dizer é preciso ampliar aprimorar e dar muito mais campo e com isto favorecer o contribuinte com um julgamento mais rápido mais barato e portanto de maior eficácia prestigiando-se com isso o princípio da defesa do contribuinte a justiça tributária enfim aqueles princípios constitucionais que estão expressos na constituição o princípio da presunção da inocência quer dizer se eu sou acusado pelo físico eu devo ter direito de defesa e defesa rápida para provar o meu direito ou a minha inocência caso seja uma acusação principalmente de infrações etc que não é exatamente o que acontece hoje portanto a minha fala é neste sentido salientando o momento de hoje em função desta evolução que vem de um processo administrativo fechado em que não havia praticamente não existia recurso ao judiciário nós fomos caminhando evoluindo prevaleceu um modelo que está aí praticamente setenta e poucos anos funcionando funcionando relativamente bem e o que deve fazer o estado neste momento a meu ver deveria ampliar aprimorar dar importância dar campo à justiça administrativa como um meio de desafogar tantos processos no entanto eu não sinto esta sensibilidade espero que ela venha a existir em pouco tempo em favor dos contribuintes brasileiros era o que eu tinha a dizer muito obrigado agradeço as palavras do professor Bonini em nome de todos nós porque realmente é uma reflexão importante de um lado o professor Fernando Zilvetti vem e coloca toda a questão da conjuntura econômica essa reflexão por outro lado vem em seguida o professor Paulo Bonini e nos faz refletir sobre esses instrumentos que nós temos que são os tribunais administrativos que podem resolver de uma maneira tão técnica e tão mais séria e de uma maneira melhor para o Estado as questões da tributação acho que são reflexões muito importantes para nós e agora passo a palavra ao professor Edivaldo antes tem um recado do professor Eurico pedindo para que todos avaliem o congresso tem uma ficha de avaliação na pasta para que façam essa avaliação entreguem a avaliação é muito importante para os organizadores do evento saber principalmente as críticas aquilo que precisamos melhorar na organização do congresso temas que a plateia o público gostaria os senhores gostariam de ouvir então agora eu passo a palavra ao professor Edivaldo Brito para suas considerações sobre o tema eu quero cumprimentar a professora a professora Suzy que preside esta mesa e na sua pessoa exprimi o meu agradecimento aos organizadores do congresso ao presidente professor Paulo de Barros Carvalho e ao coordenador técnico professor Eurico de Santos na minha idade a gente vive muito de história e eu vejo que o IBET com 30 anos eu estou ainda na flor da idade porque eu assinei a ata de criação do IBET de modo que 30 anos eu tinha nascido naquele mesmo ano assinei de modo que 30 anos dele 30 anos meus e estamos todos de parabéns os senhores todos que não tinham nascido a época nós que já tínhamos nascido e que fizemos portanto uma instituição que o professor Paulo de Barros Carvalho trouxe até aqui com esta magnitude cumprimento meu velho amigo meu mestre Paulo Bonilha e o professor Fernando Zilvete aos senhores também eu vou pedir licença à mesa porque agora que eu vou começar a contar meu tempo tá combinado? tá bom porque ainda vou me levantar ainda vou andar quer dizer tem tudo isso como é que você já estava contando esse tempo aí eu ainda nem saudação não é exposição eu já tenho minutinhos a mais comecei meio dia e cinco ah é eu vou tirar o meu relógio mas confere com o seu eu mediei quanto? mediei cinco o meu ainda faltam cinco para medir mas meus amigos nós estamos com um congresso que cuida de matéria com uma técnica interessante de um lado estão as sessões de exposição e análise não sei se chegaram a observar isto e de outro lado as sessões de investigação e debates esta nossa sessão é exatamente de investigação e debates significa que cada qual de nós que está expondo fez mais a investigação para oferecer ao debate que não precisa ser apenas nesse momento mas um debate que pode ser feito no futuro pelo e-mail por isso e por aquilo e dividimos então a exposição em dois pontos como o senhor está vendo aqui esse papel eu costumo lembrar o professor José Láfaro Marinho que dizia que o professor Moreira Alves ministro supremo tinha um papelzinho que tinha geração espontânea ele escrevia uma coisinha ali e transformava aquilo em cinquenta horas é o que eu pretendo pode que o senhor se prepare para cinquenta horas aí o senhor já olhou para mim e disse que papelzinho ele vai falar em cinco minutos cinquenta minutos eu e o JK não vai entrar aí a sessão do JK então cinquenta e cinco viu vamos ver se fazemos então o primeiro item é as relações econômicas na sociedade aí nós vamos ter uma noção de relações econômicas os aspectos o problema da conjuntura que vem exatamente em razão da estabilidade ou não dessas relações e logo após a função do Estado nessa questão e logo após o caso brasileiro onde encontramos na Constituição do Brasil uma disciplina jurídica da conjuntura econômica versus tributação ou se quiserem tributação versus conjuntura econômica antes mesmo de tudo isso eu me lembro que eu estava escrevendo para este livro azul que foi distribuído e não concluí já disse para a revista Trinolex que é difícil eu escrever alguma coisa para ser publicado e me lembrei de Engish está na moda está na moda que nós o colocamos como um dos livros tradução ao pensamento jurídico da seleção que começaremos a fazer no doutorado da Bahia e a gente diz uma coisa interessante que nós devemos lembrar Engish diz assim os estreitos laços de parentesco entre a ciência que estuda o direito acrescento eu como objeto cultural e outras que estudam acrescento eu a linguagem a literatura a arte a música a religião esse estreito laço de parentesco acrescento eu novamente buscando Engish não está sendo levado em consideração é por isso professor professores que o fisco não se preocupa conosco porque nós quando nos preocupamos conosco preocupamos em saber o que o professor Heleno está vendo a torre disse há pouco aqui se o problema é de validade e saber se é validade ou validez se o fundamento é de validade se o fundamento é de validade ou de validez se a norma é binária se a norma é trinária e aí o fisco enquanto a gente está discutindo isso faz aquilo que Fernando Henrique fez chamou lá aquele homem que o senhor pronunciou o nome que eu tenho todo o respeito mas prefiro não pronunciar o nome dele agora aqui entendeu porque eu ainda estou traumatizado por essa época o senhor me perdoe e ele que me perdoe ele não me conhece graças a Deus eu conheço me encontro com ele no aeroporto e tal olha assim digo é verdade viva Deus mas então o senhor me desculpe enquanto a gente está aqui discutindo o sexo dos anjos jurídicos Fernando Henrique está chamando ele ele tome-lhe norma jurídica esconsa em cima de nós portanto Engels tem razão e volta a Engels dizendo quando o jurista situado entre aspas no círculo das ciências do espírito e da cultura entre as quais se conta a jurisprudência entendido jurisprudência no conceito que a sua comunidade jurídica coloca quando o juristório em derredor tem de constatar angustiado e com inveja que a maioria delas das ciências do espírito e da cultura pode contar extramuros com um interesse uma compreensão e uma confiança muito maiores do que precisamente a sua ciência chamo Engels para dizer o seguinte quando eu chego doutor ao supremo tribunal federal aí eu vejo que cada um daqueles homens de capa preta que está lá sentado ele raciocina ao inverso de Engels às vezes ele precisa fazer o que Calmond de Passos chama saber onde é o WC diz Calmond de Passos o Bássio diz que aqueles homens que sentam nessas cortes altas parece que não são humanos não sabem onde fica o toalete porque não precisam dele eu acho que tem razão a professora Isabel Dezzi e eu ouvimos perante um ministro uma vez coisa parecida em São João del Rey eu gostaria que eles pudessem nessa sinopse que está aqui raciocinar que o direito é também isso que nós vamos ver aqui as relações econômicas na sociedade que noção eu tenho disto atividade de produção dos bens para serem consumidos para mim basta essa sinopse para eu dizer a senhora o que é uma relação econômica todo o desdobrar que posso fazer para mim é lindo mas não me dá a noção que eu preciso para raciocinar juridicamente disso eu tiro três aspectos primeiro aspecto o volume de produção segundo aspecto a capacidade de consumo e o terceiro aspecto condições de mercado certa feita um maluco Jorge Saraiva que só maluco acolheria acolheu um livro meu com esse nome reflexos jurídicos da atuação do Estado no domínio econômico esse livro tem 25 anos e neste livro para me colocar eu digo o seguinte o Estado único empresário consagra consagra a forma radical extremista de intervenção vão ver que para conciliar esses três aspectos eu vou falar portanto de intervenção se necessária ou não necessária para a conjuntura econômica para o equilíbrio dessas relações econômicas e aqui digo eu nesse Estado de Estado de empresário único não há mercado mercado inexistente aí eu dou a definição de mercado mercado está aqui entendido na sua excepção de fenômeno resultante da decisão dos consumidores aí a senhora está vendo minha noção de relação econômica produção de bens para consumo decisão dos consumidores sobre aquilo que deve ser produzido ou seja resultante das preferências manifestadas quanto ao que pretendem esses consumidores adquirir abstraídas aqui as técnicas modernamente conhecidas na sociedade de consumo de condução de tais preferências então nós chegamos a um ponto a verificar que quando hoje se protege o hipossuficiente no plano jurídico entendido essa expressão e dentre esses hipossuficientes se inclui o consumidor a senhora vê que é a razão final de tudo não há um código de defesa do consumidor para nós levarmos 15 anos contemplando até na sala de aula até os advogados a minha exceção professora Suzy que sofro todo dia subindo e descendo de avião e agora a senhora passa a saber porque é que eu não escrevo na sua revista descendo e subindo de avião que está uma lista já o check-in feito o check-in feito para hoje na minha volta à Bahia com medo eu dou cada murro no balcão do aeroporto que o senhor diz aquele negão maluco o homem do aeroporto me atende porque dizer chegou o negão maluco porque eu sou consumidor doutor tem 15 anos na sala de aula pedindo para os alunos pensarem pelo menos esse código 15 anos 11 de setembro ninguém lhe fez uma homenagem nem os os diretórios das faculdades onde eu leciono então se tem mercado digo eu eu tenho que pensar sim professor como disse vossa excelência no mercado interno no mercado externo a aula do professor Heleno que já estava aqui se lembra a aula sobre tudo da professora Isabel Derzi que nos chamou atenção não adianta eu pensar em nenhum sistema tributário brasileiro se eu dou as costas para o sistema por exemplo argentino se eu dou as costas por exemplo para o sistema uruguaio para o sistema paraguaio não vai adiantar nada pensar em sistema tributário brasileiro e tudo isso tem a ver com a estabilidade dessas relações econômicas sim tem sim e deveríamos logo dizer que é exceção estabilidade nas relações econômicas completamente exceção a regra é a instabilidade a instabilidade constante e essa estabilidade vem do jogo dos seguintes fatores complexo da formação cultural daquela sociedade recursos naturais naquela sociedade nível de educação naquela sociedade essa estabilidade escreveu um autor em 1948 as minhas investigações foram bem lá para trás estei no seu tratado sobre os ciclos econômicos ele diz que a flutuação portanto eu estou falando instabilidade que a flutuação e a mudança e não a estabilidade é que são as características do nosso mundo e de logo ele dá as seguintes espécies de flutuação a flutuação secular a flutuação estacionária a flutuação periódica e a que me interessa falar agora que é a flutuação cíclica todos somos do tempo de Jesus se eu gritar aqui aleluia todo mundo vai responder aleluia irmão se não responder eu fico meio tenso e vou para a segunda amém aí uma boa parte vai responder também se não responder o senhor pode ficar tranquilo porque eu vou gritar assim axé aí todo mundo vai gritar axé viu tanto axé quanto amém quanto aleluia todos são cristãos sabia e eu me lembrei da passagem das vacas magras e da vaca já ouvi falar essa parte doutora não é faraó sonhou se lembra disso não é a senhora está vendo que lição de economia está nessa passagem dizem que essa lição também está na vida dos casais os casais vivem bem até esse ciclo no sétimo ano se passar dali está bem e os casamentos não estão passando sete anos nessa quadra da vida é ou não é gente boa o meu tem 45 portanto eu estou dando o exemplo de que lá em casa tem estabilidade né mas essa estabilidade dos setes sete vacas magras sete vacas gordas não foi senão uma apreciação desses ciclos dessa flutuação os autores dizem que nasceu na Inglaterra a percepção sobre essa flutuação eu prefiro dizer que veio lá das escrituras então eu preciso dar uma noção do que é flutuação ó eu botei o relógio de cabeça para baixo está vendo agora eu botei de cabeça para cima eu recupero meu tempo quer dizer meu tempo quer dizer recupera a exposição está certo aí diz assim eu estou lendo eu só vou ler esse pedaço de papel e pronto uma noção de flutuação é fundamental para que eu tenha a noção de conjuntura econômica neste instante aqui houve um sujeito que declarou que ele não era advogado e como ele não era advogado não entendeu a exposição da professora Isabel ou entendeu demais da conta e portanto eu que não sou economista tomei as minhas anotações os economistas que estiverem aqui por favor não se manifestem contra mim então qual a noção que eu tenho de flutuações cíclicas ou de instabilidade econômica ou de conjuntura propriamente dita um movimento andulatório de fartura de carências que atinge esse movimento o sistema econômico no seu conjunto a definição cabe bem na boca de Harbeler no seu livro prosperidade e depressão mas no nosso campo dos estudiosos dessa matéria já entrando para a área jurídica todo mundo já ouviu falar aqui em Henri Lofan-Bijer quando ele diz que essas flutuações são próprias do sistema capitalista será que sim? há quem diga coisa diferente o próprio Stey nesse livro de 1948 que eu me refiro diz que as características da história industrial relativamente recente recente para 1948 e em particular da industrialização moderna que se desenvolvem desde a época das guerras napoleônicas é a situação geradora dessas flutuações aqui em casa aqui em casa nós temos Orlando Gomes porque não todos cantam sua terra também vou cantar a minha mestre Orlando Gomes dizia aspas melhores condições materiais de existência para o maior número são apenas uma das estratégias do desenvolvimento econômico portanto é a noção do desenvolvimento econômico para corrigir essas flutuações mas a exigência primeira de uma sociedade de consumo será viu porque eu comecei falando em produção e consumo para uma sociedade de consumo é que projeta nas mentes a sua imagem sedutora e porque não falar no homem que está fazendo 100 anos de nascido neste ano a partir de 5 de maio Aliomar Baleeiro Aliomar nos ensina que é a atitude fáustica do homem contemporâneo que em contraste com os antepassados não se resigna com as privações e sofrimentos das fases de depressão ele não se conforma com a crise que ele rouba o trabalho que o sujeita às angústias da insegurança econômica quando a conjuntura tende à queda no ritmo dos negócios este homem exige um novo tipo de intervenção do Estado para o restabelecimento da euforia econômica nem preciso voltar ao meu livro onde falo disso na página 8 para insistir com o meu mestre meu orientador de tese há 32 anos atrás para ingressar na faculdade de Direito meu professor em 1959 o grande ministro supremo eu revelo isso para homenagear a memória deste homem para os meninos que não o conheceram e que fez 100 anos e nasceu no dia 5 mas nós vamos homenageá-lo sim neste país por que não com essas palavras de balieiro eu entro na função do Estado com essas palavras de Orlando Gomes eu entro na função do Estado nem a senhora nem o senhor nem eu se conforma hoje que a qualidade de vida o bem-estar social seja apenas uma regra do artigo 3º da Constituição não seja portanto uma constante da nossa vida que a instabilidade deixe de ser a regra para que o equilíbrio da economia seja portanto a constante ou então se vá banir o Estado de estar nos dirigindo e nós quando pedimos que o Estado nos dirigisse não foi professor Paulo Bonilha para que ele metesse a mão no nosso bolso foi para que ele nos preservasse e quando vossa excelência faz aí um ponto sobre a justiça eu relembro que muitas vezes chega para o juiz vossa excelência não é juiz da fazenda no sentido de que o senhor é juiz da fazenda pública o senhor é juiz de direito e lembre que a fazenda já tem privilégio demais especialmente o privilégio de fazer o lançamento do tributário que é o exercício de um direito protestativo oh meu Deus como eu digo ao aluno na sala de aula quem diabo é direito protestativo para quando ele for juiz pelo menos ter uma auto-censura quando ele se diz sou juiz da fazenda pública você é juiz de coisa nenhuma você é juiz de direito pago por mim diabo cuida da vida pensa no pobre do contribuinte peste lembra que a função do Estado liberal foi outra de um Estado abstencionista porque não adotava providências para estabelecer nem garantir o equilíbrio econômico mas que você está numa segunda modalidade de Estado que é o Estado intervencionista e que Estado intervencionista é este eu encontro radical aquele que eu disse a senhora e não existe mercado mas eu o encontro moderado é o Estado da livre iniciativa para que é a livre iniciativa por que que eu tenho a defesa do consumidor por que que eu tenho a livre concorrência para proteger o consumidor a livre concorrência e não um fim em si mesmo para o empresário então quando se afirma aqui que na Europa se fala na boa fé como elemento fundamental nas relações os meninos que estão aqui podem pegar os livros mais novos da Europa desfilados aqui pela professora Isabel e vão ver que são outros os institutos que estão sendo cuidados no campo do direito público abuso de direito doutor ah eu não é só abuso de poder nem desvio de poder que se fala não falem já em abuso de direitos safados e se pegarmos o conceito de abuso de direitos do código civil brasileiro aplica muito bem a fazenda abusada abusiva safada muito tempo chamada pelo presidente da república para me ferrar presidente da república também que deixou muita saudade oito anos tanta saudade doutor que mais três dessa parte estão sendo continuados não é já temos onze anos assim por isso eu tenho repetido doutor em todo lugar que Lula é uma criação e uma invenção de Fernando Henrique Deus me louvado então vejo os senhores quais são os mecanismos senhora presidente vai ser pontual quais são os mecanismos para manter o equilíbrio econômico forma de poder a forma de poder tem que ser um estado democrático de direito dualista dualista da promoção do desenvolvimento econômico para a realização do bem-estar social fora daí não é estado democrático de direito eu xingo a mãe de Lula e nem devia xingar porque ele disse que a mãe dele nasceu analfabeta e eu fico preocupado que só a mãe dele nasceu analfabeta a minha já nasceu alfabetizada mas tudo bem eu xingo a mãe de Lula mas isso é estado democrático de direito eu acho que não xingar a mãe é um processo né dona Edith é xingada todos os anos numa case por mais de mil é ou não é seja verdadeiro era ou não era hein tô vendo aqui cheio de menino que foi aluno meu de uma case ela disse dona Edith aí filho da dona Edith eu já sei você é meu amigo seu pai é meu amigo mas eu sei que você sabe disso tá combinado tá coitado dona Edith mas eu reprovo viu não importa não de 400 dessa vez ficaram 180 viu números redondos 180 ou o Brasil tá precisando que a gente traga pro mercado né que entenda o que é conjuntura econômica por exemplo né quando sentar no Supremo saber até onde é o toalete é isso então vejo senhores que os objetivos são os seguintes evitar a concretização danosa aos interesses do consumidor dois manter a livre concorrência como direito subjetivo do consumidor ora sendo assim eu tenho alguns reflexos jurídicos dessa questão primeiro a mudança da noção de serviço público mudou hoje nós temos o exemplo do artigo 175 da constituição serviço público é prestado pelo estado mas é prestado também pelo particular a quem o estado concede ou permite aparecimento da noção de ordem pública econômica farjar diz isso muito bem no seu livro sobre direito econômico apareceu agora uma noção de ordem pública econômica portanto quando eu falar de direito subjetivo disso daquilo de bons costumes de ordem pública daí encaixar boa fé eu tenho que pensar nessa ordem pública econômica do aparecimento do estado empresário eu já não tenho mais o estado empresário único ele vai realizar algumas coisas e quando ele realizar qual é a atividade administrativa dele muda atividade administrativa de coação de estímulo ou de persuasão aí o caso brasileiro como é que se processa em sede da construção primeiro competência interventiva a construção do brasil manda realizar tudo isso para o equilíbrio da conjuntura através da união ela atua e o tempo não dá mais conforme está no artigo 21 da constituição não sei quantos incisos eu destaquei ali mas meu tempo estourou segundo ela atua legislando aí está no artigo 22 em que ela portanto é dita essas normas direi em uma palavra que é um sistema de planejamento a união planeja e os planos são todos de acordo com o que está na constituição na hora em que ele vai classificar perdão a constituição vai classificar os planos classifica em dois tipos como veio no artigo 174 e aí e aí é permitido não só a união mas também aos estados e ao município entrarem nisso quando aquela palavra estado que está no artigo 174 significa poder público como é que o estado entra nisso? artigo 24 da constituição está dizendo que ele o faz de modo supletivo como é que o município entra nisso? ainda que o artigo 24 não se refira expressamente ao município o município entra nisso sim artigo 30 incisos 1 e 2 da própria constituição portanto a competência interventiva se faz no caso brasileiro por força da constituição pela união pelos estados e pelos municípios aí é uma complicação e por isso essas atividades administrativas podemos identificar no parágrafo 4 do artigo 173 da repressão ao abuso do poder econômico tanto atividade como a ação na atividade de estímulo quando manda estimular vários segmentos da economia cooperativas pequena e média empresa tudo isso é uma forma de atividade administrativa intervencionista eu estou dizendo isso porque no plano jurídico se uma cooperativa doutora for instada a pagar mais do que é adequado para a cooperativa é inconstitucional é isso que eu quero dizer portanto eu posso desequilibrar sim as relações econômicas agindo de uma forma inconstitucional ora por fim esse instrumental tributário se faz com primeiro imposto sobre o comércio exterior nós sabemos que aí há um grande espaço para isso imposto de renda o parágrafo segundo diz que o imposto de renda é progressivo todos nós pagamos imposto de renda e sabemos que ele não é progressivo que ele é proporcional porque se de um lado está estabelecido qual é o nível de renda tributável da pessoa física por exemplo de outro lado estão aqueles chamados fatores de dedução com duas alíquotas senhoras e senhores advogados aqui presentes duas alíquotas quando eu chego a alíquota máxima doutora meu índice de dedução é igual ao do Antônio Hermílio de Moraes aí já não há mais essa progressividade daí em diante é proporcional não sei se já perceberam isso e percebendo isso a legislação infraconstitucional é inconstitucional sim e por isso Heleno tem razão quando dizia que nós vamos fazer reforma tributária mexendo na legislação infraconstitucional o IPI e o ICMS seletivos artigo 153 parágrafo 3º inciso 1 e 155 parágrafo 2º inciso 3 o ITR posto sobre o posto territorial rural ele também é assim quando exclui a tributação de algumas propriedades rurais inclusive a pequena gleba a competência residual do artigo 154 quando permite que em comoções é possível fazer um tributo que não invada o fato gerador e não invada a base de cálculo dos demais 153 parágrafo 3º foi uma guerra por causa do crédito prêmio do IPI uma guerra quando até livros foram escritos às mãos cheias quando ainda professor Bonilha um aspecto que não está sendo apreciado e que mesmo com a decisão do STJ se pode bater a porta do Supremo entendo eu que é o da não cumulatividade que a professora Isabel chamou atenção dela hoje essa não cumulatividade não está preservada porque se o decreto lei 491 quer saber se está vigente ou não está vigente não quer saber ele é uma mera técnica para assegurar a não cumulatividade então enquanto tiver o princípio da não cumulatividade na constituição crédito prêmio do IPI está aí preservado nós temos situações finalmente do IOF a do IOF nos leva para o código tributário nacional e lá está mandando no artigo 67 que tudo que se arrecade do IOF tem privilégio de ser levado a corrigir a conjuntura é a legislação falando de conjuntura e se eu estou dificultado em falar disso pela via do impresso compulsório eu não toquei nele não toquei nas contribuições que me parece que me pediram falar sobre tributação e eu tenho um conceito de que nenhum nem outro é tributo então mas poderia entrar por aí os senhores têm o último exemplo dessa intervenção na conjuntura que é o problema da recuperação de empresas sob esse aspecto professor Bonilha professor eu não vejo como esconder que a tributação no Brasil está marchando para um caminho digno de aplauso na hora em que o privilégio da fazenda cede espaço a recuperação da empresa na linha de assegurar o trabalho só não entendo e os juristas aqui presentes terão que resolver qual é a situação do município qual é a situação do estado porque o código pela lei 118 foi alterado para mexer nesse privilégio mas o código é norma geral enquanto norma geral enquanto estabelece um gênero compatível com federação com isso e com aquilo e possa esse gênero portanto abraçar abarcar situações dos estados dos municípios do distrito federal esse embolgo ainda não resolvido os artigos 185 186 com a nova redação da 118 quando eu me lembro que mexe com o artigo 18 da constituição ou seja autonomia dos estados dos municípios ao estabelecer uma linha de privilégio que se é cedida por força dessa norma do ctn e a minha pergunta é se isso é norma geral de direito tributário ou se é simplesmente norma geral de direito financeiro ou se é simplesmente norma geral de arrecadação meu recado eu dei como dizia dona Edith minha mãe está vendo tem que invocar rei meu senhor que me conte outro a conjuntura econômica depende profundamente desse instrumental tributário mas é preciso saber dosar e nós que somos aqui juristas pelo menos eu doutor que sou jurista por tomar dinheiro emprestado a juros juros altos de 18% da selic compreendeu que eu não sei que diabo selic tem nada a ver com juros mas tudo bem vamos lá nós juristas precisamos refletir muito inclusive em congressos como este sobre temas como este lembrando de Engish muito obrigado aos senhores agradeço as palavras e as reflexões trazidas pelo professor Divaldo que sempre nos faz pensar muito fico muito feliz em ouvi-lo novamente nós tivemos uma única pergunta que eu acho que é muito interessante então de uma maneira foi uma pergunta dirigida ao professor Fernando Silvete e eu gostaria que mais cinco minutos a gente porque eu acho que fecha essa parte de investigação é uma pergunta de uma professora a respeito da decisão do Supremo quando ela coloca essa questão da conjuntura econômica frente à legalidade então professor Fernando de uma maneira telegráfica vamos assim que eu acho que fecha essa sessão toda muito obrigado pois bem a pergunta é da professora Laís Vieira Cardoso da Católica de Minas e ela faz a pergunta dessa forma como fica a situação do Supremo Tribunal Federal que decidiu em alguns casos sobre o interesse na arrecadação e que esse interesse da arrecadação deve prevalecer face à legalidade flexibiliza a legalidade como na prorrogação da CPMF inconstitucional mas que se decidiu pela constitucionalidade por necessidade de se obter receitas e por outro lado a corte diz que o contribuinte deve pagar tributos em razão da solidariedade ainda que tenha ocorrido um desvio de suas receitas segundo a professora ela diz o seguinte as finanças estão desvinculadas da obrigação tributária e se houver interesse do fisco elas voltam a estar vinculadas entendo que deve haver harmonia em nosso sistema e ordenamento jurídico muito bem a gente está numa época que o supremo tribunal federal está dando um valor semântico ao tributo que corresponde aos dias que nós vivemos o professor Paulo Barros Carvalho fez uma reflexão outro dia ele falou antigamente pagar tributo era para o outro só pagava tributo na Grécia o escravo o derrotado de guerra mais adiante começou a pagar tributo aquele que não era nobre porque o nobre não pagava tributo na revolução francesa essa coisa virou o valor semântico do tributo foi sendo alterado hoje você fala eu não pago tributo você já olha para o lado porque o não pagar tributo não digo sonegação não pagar não pagar fazendo planejamento não pagar evitando a tributação de forma lícita já é um problema então o Supremo Tribunal Federal que é o nosso órgão máximo responsável por conduzir a segurança jurídica ele está sensível sensível a essa valorização semântica da tributação mas a pergunta que nós devemos fazer é qual é o limite da valorização semântica será que o fisco como o Casal Tanabás disse deixa de ser oponente para ser um amigo do contribuinte seria essa a valorização semântica que nós encontramos hoje quando o Supremo assim decide ele está numa época fora da realidade porque ele está anacrônico em relação ao mundo que vivemos que decidisse assim na década de 80 estado social estado de segurança social ok mas decidir assim na década no ano 2005 já é um problema mas isto é uma realidade realmente o Supremo assim vem decidindo e agora como a sociedade reage como os outros poderes reagem a sociedade reage como reagiu na MP do bem o artigo 129 da MP do bem veio e resolveu um problema da terceirização porque a terceirização lícita a terceirização planejada vinha sendo simplesmente desconsiderada no conselho de contribuintes em nome dessa solidariedade tributária que ninguém diz onde existe e se é que existe tributaristas de grande respeito de grande talento como o Marco Aurélio Greco defendem a consideração econômica consideração econômica defendida na Alemanha em 1920 1930 ninguém mais fala em consideração econômica ninguém mais fala o que falam as nossas cortes administrativas o Tite salvabilidade dos recursos públicos um princípio da salvabilidade dos recursos públicos professor Alcides disse eu vou inventar um novo princípio o princípio do Deus nos acuda habilidade então o legislador reagiu o legislador disse olha a terceirização deve ser entendida como empresa porque o empregado é forçado a ser terceirizado empresas inteiras de jornalismo empresas inteiras de indústrias internacionais usam a terceirização e como você resolve isso você vai além de ter o problema trabalhista que é uma outra conversa você vai penalizar o terceirizado que teria que recolher INSS imposto de renda na pessoa física e recolhe na pessoa jurídica então o legislativo reage a esse anacronismo do supremo tribunal federal e fala olha a MP do bem vai fazer o bem agora vai fazer o bem para o terceirizado que não tem nada a ver com essa pressão econômica e é vítima da terceirização porque ele não tem opção ou ele monta a empresa dele ou ele não tem emprego e aí em cima disso ele vai ter que ser autuado pelo fisco e pela previdência social aqui descontemos os motivos políticos que levaram a esta inclusão deste artigo mas o que eu queria dizer é que se o supremo é anacrônico o legislativo vem e fala agora fisco e previdência considerem as empresas terceirizadas para fins fiscais e previdenciários como empresa ou seja considerem a questão tributária e a tributação como empresa sem prejuízo do artigo 50 do código civil da desconsideração da personalidade jurídica ou seja sem prejuízo de poder usar o seu poder para os casos de fraude mas quando não for fraude quando for eminentemente terceirização deve ser interpretada a regra desse jeito e o fisco vai ter seu limite então nós temos que continuar brigando nós não podemos nos alinhar a tese da solidariedade do amigo do fisco amigo isso não existe isso não é jurídico não é sério o que é sério é você considerar que a relação tributária é sempre de expropriação e a expropriação ela não é amistosa desde criança minha filha disputa a tapa o baldinho no tanque de areia no clube eu vou falar para ela filha isso é uma solidariedade não existe a expropriação não é compatível com a solidariedade o que eu não estou dizendo que não deva haver solidariedade mas a tributação é expropriatória e a relação obrigacional a relação tributária é dialética ela é sempre tensionada e ela vai evoluir dessa forma e nós vamos ter ministros do supremo que vão enxergar este problema e vão deixar de lado esses princípios que levaram a falência do estado social europeu e que nós não devemos seguir pelo mesmo caminho era essa minha colocação então agradeço muito a presença aqui dos ilustres membros dessa mesa professor Fernando Silvete professor Paulo Bonilla professor Edvaldo Brito agradeço a presença de todos os senhores declaro encerrada mais essa sessão e convido a todos para as 14 horas estarem presentes na quantidade de trabalho muito obrigada agradeço agradeço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto